Eu saudar Oportunidades de investimentos na América Latina com destaque para o Brasil E por aqui, com o atual cenário internacional, oportunidades não faltam Foi o que destacou o presidente Michel Temer aos empresários Nós temos buscado abrir novos mercados e atrair novos investimentos Aliás, até agradeço ao doutor Zé Olimpio porque este é o momento Com tantos investidores interessados do Brasil que aqui se acham É uma maneira de abrir mais uma vez no Brasil as portas do Brasil E para atrair essas empresas, o governo vem trabalhando em medidas para dar mais segurança jurídica Segundo Michel Temer, a agenda da produtividade inclui a reforma trabalhista Que pode ampliar os investimentos, dar garantias aos investidores e gerar empregos Os direitos fundamentais não serão alterados O que pode haver é o acordo entre os sindicatos O que vai prevalecer sobre o legislado E atualiza também normas relativas ao trabalho temporário E ao trabalho em tempo parcial Tudo isso eu conto Porque nisto ganha o povo brasileiro, ganha os trabalhadores e ganha os investidores Porque os investidores saberão que terão um pouco mais de segurança Para o presidente do Banco Central, Elon Goldfine, continuar no caminho de reformas e ajustes é fundamental para a recuperação da economia Segundo ele, a perseverança na busca da meta da inflação e medidas acertadas do governo Permitem a aceleração na queda da taxa de juros básica da economia, a Selic Uma vez que as projeções estão no lugar, uma vez que a inflação está caindo A política monetária pode intensificar o processo de flexibilização Então nesse sentido, a perseverança na busca da meta de inflação E no caminho certo das políticas econômicas Abriu espaço para ou até ao ritmo da flexibilização da política monetária E aí E aí E aí Obrigado.